Cinco gols mais bonitos do Veiga com a camisa do Palmeiras. O Goal do Palmeiras! Rafael Veiga! Abriu pro Dudu, chegou, tem evolução, Piqueires no fundo, tentou bater pra trás, a bola chegou quebrada, lá vem Rony, ele prepara pro Veiga, golaço! GOL! 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 Do Palmeiras! Que coisa linda de chute do Rafael Veiga na gaveta! Se tivesse uns 5 João Paulos ali, não dava pra pegar. Que linda batida de canhota no ângulo! Ampliando o placar, ampliando a sequência embalada desse Palmeiras. Faltam 20 dias, quem sabe, pra conquista da América de novo. Vamos começar pra próxima. Lá vem o lançamento. Bola de primeira, Veiga! Que isso! Que absurdo! Que golaço! E lá vai o Veiga! Que isso! Um jogador como o Rafael Veiga! Um monstro! Que o Rafael Veiga! Que isso! Que isso! Que isso! Obrigado.